Não tente bater de frente que eu vou te macetar Então toma, 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 vai tomar Não tente bater de frente que eu vou te macetar Então toma, 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 vai tomar Não tente bater de frente que eu vou te macetar Então toma, 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 vai tomar Vai tomar Não tente bater de frente que eu vou te macetar Tchau, tchau